Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por 699, categoria A e B. A tentativa de assalto aconteceu a um estabelecimento comercial aqui na rua Barroso, que fica no bairro Vermelha, na zona sul de Teresina. Eram dois elementos. No momento da ação dos criminosos, uma pessoa que estava por perto acabou reagindo a ação dos bandidos. E um dos bandidos acabou saindo alvejado. O Copom passou o alerta que havia dois elementos que tentaram fazer um assalto aqui nesse estabelecimento comercial localizado aqui na rua Barroso. Foi feito o cerco e conseguimos fazer a prisão aqui desse elemento juntamente com a motocicleta preta da cidade de Timon. Já tem informações se essa motocicleta é um veículo roubado? Negativo. A gente está no momento mais preocupado em prender a dupla. E conseguimos prender um. Nós vamos reiniciar a diligência no intuito de prender o segundo elemento, já que ele já declinou o nome, Marcos Paulo. O procedimento agora, comandante, qual será? É, como ele foi alvejado, nós vamos conduzir até o hospital e, em seguida, a central de Fara Grande. Aqui, então. Esse aqui, por muito pouco também, além de ser alvejado, ele não sofreu aí um lixamento pela população. Porque todo mundo estava enfurecido que ele tentou assaltar um estabelecimento comercial aqui na rua Barroso. Foi alvejado na reação de uma pessoa e a população ainda queria terminar de completar o serviço. E aí, você se animou com a chegada da polícia? Se animei. Hã? Se animei. E você até chegou a ser salvo. Foi. Já tem passagem pela polícia? Não. Não, fala a verdade. Não, não. Morador de onde? Parque Alvorada. Parque Alvorada, em Timor. E aí veio fazer a parada aqui no bairro vermelho, em Teresina. Não, não, não. Hã? E por qual motivo você foi alvejado? Não sei, não. Quer dizer, então, que a pessoa não foi com a sua cara, sacou de uma arma e lhe deu um tiro? Foi não, não. Qual foi o motivo, então? Não quero falar não, eu sou trabalhador. Você é trabalhador? E estava fazendo o que, assaltando? Estava fazendo bico? Não, não. Mas aí vocês tentaram assaltar o local. Tentaram um, não me arrumou assaltar não. Eu já falei logo, não, senhor, desculpa. Só isso, aí já ia embora, ele que saiu atirando em nós. Então a intenção de vocês era assaltar, quando perceberam então que alguém estava armado, pediram desculpa? Não, ninguém arrumou ele não. Iam fazer o quê? Não, eu só pedi uma informação. Informação de quê? Da onde era a casa de um rapaz ali. Que rapaz? Quem é esse rapaz? Daí do Pio 12. Nós ia para o Pio 12. Roniel, tem coragem de olhar aqui para a lente dessa câmera e desafiar alguém que tenha sido sua vítima ou testemunha de algum crime praticado por você, já que você fala que é inocente? Não, eu sou inocente, mas não vou olhar. Você olha para a câmera aqui e desafia alguém que esteja assistindo e ir na delegacia da área testemunhar contra você? Pode ir. A polícia tem informações que esse daqui, na companhia de um outro elemento, tentaram assaltar o estabelecimento comercial, só que eles não contavam que nas proximidades alguém estava armado e reagiu à ação criminosa dos dois. O outro conseguiu fugir, mas é claro que os policiais do primeiro batalhão de polícia estão em campo. É questão de pouco tempo, ele também vai ser capturado, comandante. É com certeza, com certeza. O Roniel já declinou o nome do segundo, Marco Paulo, e também já falou o endereço, que é da vizinha cidade de Timor, e nós vamos fazer diligência agora. Vamos deslocar para lá agora. Com imagens do ministro Chico Filho, na mira da notícia. Com imagens do ministro Chico Filho.